Música Trabalhador Timorwan, Sirenebê, mag serviço ilegal e a Coreia Sul, na Austrália, Hamutuk Reunida, Atosnen Resin. Diretor Direção Nacional Emprego Exterior, Filomeno Soares, ATT, Trabalhador Timorwan, Sirenebê, governo Lihussefope, Haruka, Bahia, Coreia Sul, na Austrália, Hamutuk Reunida, Atosnen Resin, Maibê, Trabalhador Timorwan, Barak, Liu, ia a Coreia Sul, mag serviço ilegal, compara o Trabalhador Sire, ia a Austrália. Tir Filomeno Soares, Nação Nebê, Macaplica, Lei Rigoroso, Liu, Maca, Coreia Sul, Tambala, Aplica, Lei, Convenção Direitos Humanos, compara o Nação Austrália, Nebê, Aplica, Lei, Convenção Direitos Humanos, ba Cidadão Roto, ia a Austrália. A Austrália, na Austrália, na Austrália, a Austrália, na Austrália, quase 10.762. Então, a Sire, quase, espalha, o Estado Austrália toma, então, a equipa, a gente vai, a assistente, a gente vai, menos recursos para a Tulega, na parte, em controlar a Sire. E, bota, tem, Maca, Gorda, e tem, ali, se, de, a cometa, e, bá, ha, halot, bá, saia, trabalhou, ilegal, né, também, influencia, moço, se, nação, Seiluk, nação, Seiluk, por exemplo, se, Malásia, nação, ilha, pacífica, Seiluk, ne, bem, Maca, cometa, te, a bá, halot, negara, influencia, influencia na patina, e, tenei, a lavarecia, sai, e, nebe, no, mor, ne, bê, Maca, Gorda, que, ia, a Austrália, a lavarecia, cometa, nem quase 600 trabalhadores, em, basicamente, 600 trabalhadores, para iniciar lá esse sistema. Tiver dados, suci, Direção Nacional Emprego Exterior, dados Trabalhador, Timorão, Bacerviço, e Austrália, Hamutuk, Rihun Hat, Resin, no Coreia Sul, Rihun Tolu, Resin. Lamberto da Silva, Xemén.